Deixa eu ver esse Dê caramba aí, velho Meu Deus Meu Deus, é muito pior do que você falou, velho Fala galera, meu nome é Ed Meu nome é Léo E hoje é treta, velho Hoje é o dia... Nossa senhora O filho chora e a mãe não vê Porra Você acha que você é um cara mau caráter? Mas não é mau caráter Eu não sei se Calma Para, 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 bicho A gente tem uma pergunta aqui de um leitor que é Calma aí, a produção A produção me falou que o final é surpreendente O final? Aí ó, namoro há dois anos E recentemente traí minha namorada Ué Aí o que você pensa, o cara deve estar com um síndrome de boca Acontece, acontece Mas não é legal, não é legal Mas tudo bem, isso não é nem metade O fato é que foi com uma amiga dela Que pra priorar é minha melhor amiga Nossa, já potencializou tipo Tivemos umas dez transas E a amiga pediu pra parar Esse é o cara que ele erra assim Ah não, deixa eu ter certeza que eu entendi Nossa, não Vamos terminar Tivemos umas dez transas E a amiga pediu pra parar, pois estava com medo Só que eu ainda estou afim Será que estou apaixonado? Não deu conta de parar de pensar nela É... cara, não sei Eu não sei a minha pergunta Pior que isso foi realmente enviado Não é criação da nossa mente Ou até porque nossa mente não é tão viadinho assim Meu Deus, eu não consigo me perguntar o São Rodrigues assim, velho Mas eu acho que... Vamos tentar... Iniciar o nosso processo Por partes, vamos lá Eu acho que... Deixa o pessoal... Vamos dar uma aquecida aqui, velho Primeiro lugar, cara O cara cometeu um vacilo Que tipo, é um vacilo considerável Bem considerável E no momento Ele está arrependido pelo vacilo que cometeu Ter uma namorada Trair a namorada E isso só serviu de... De início de conversa É, então eu acho que assim ó... É... primeiro Ele traiu a namorada dele E a gente já viu que o problema não é ele ter traído a namorada dele É porque ele gosta da outra mina Então... O... 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 Bom, certo é isso, mano Por que você está namorando? Se você traiu sua namorada? Se... Não está legal Se você já está pensando na outra Cara A gente já sabe que essa mina que você está aqui É fazendo o que? É lugar comum? É conforto? É pra ter sexo garantido? Você não precisa mais disso, cara Você já sabe Isso daqui ó... Que eu estava falando aqui Já está ruim Além de estar ruim Você está prejudicando a outra pessoa E isso não é legal É... por que? Porque a outra pessoa está botando respeito em você Está botando desejo Está botando sonho Está construindo coisas com você Então você já está traindo a confiança de uma pessoa E aí a gente chega no segundo momento Você traiu a confiança dessa pessoa Com uma amiga dela E uma amiga sua E aí já está ruim em duas coisas Entendeu? Você pegou uma amiga sua E pegou uma amiga dela Você estava acelando com sua amiga também Acho que não estava acelando Porque a amiga não estaria fazendo Se não quisesse fazer Tipo, ela também tem desejo Você não está tipo A mina não chegou lá Estava parada aqui Caindo e sentando a mina Não A mina veio também É o interesse de duas partes E acho que tudo bem Você pegou uma amiga sua Não dá para julgar a traição Entendeu? Coisas traições de pessoas que traem namorado com outra pessoa Começou a namorar e ficou para sempre E aí? Sim, sim Não deu o que fazer, entendeu? Não Às vezes é desejo Às vezes você realmente Pô, a pergunta do cara é assim O que eu posso fazer Se eu não consigo parar de pensar com a mina? Vé, termina com a sua namorada E vai atrás dessa mina Conversa, joga real com ela Fala o que você sente Acho que o que você não pode fazer Aí, ó Moleque Já sei até o que você vai fazer Sabe o cara vai fazer? Eu acho que eu já passo por uma situação dessa Nunca trai, velho Mas nunca pegou a amiga também, né? Amiga Não que eu orgulho muito Da amiga? Rodriou você ter pegado Eu acho que eu pego a amiga Eu pego umas amigas gatinhas Mas eu sei que faço merda Amiga é Amiga é Amiga é uma coisa muito Tem que ter Puta Todos os dedos no mundo, cara Pra você fazer uma cagada a longo prazo Perder uma amizade É O que você não pode fazer agora Velho Não vai trocar ideia com a mina e fala Tipo, ah, fulano Eu tô pensando em terminar com a minha mina O que você acha sobre isso? Isso daí, velho Vai mostrar que você é moleque Vai mostrar que tipo, ah Eu só vou terminar com a minha mina se você quiser ficar comigo É condicional Eu acho que O que a sua amiga Se ela tiver algum sentimento que você quer É que você tem atitude É Eu acho que se ela tem esse sentimento E ela se separou É pra tipo Meu Se resolve E Se parte A gente conversa depois Essa coisa de Putz, é amiga dela, não é? Cara, é julgamento Acontece Mano, o mundo é um ovo Se gostou da mina Se vocês ficarem junto E foi pra valer E foi gostoso E foi legal, velho E mano, em seis meses a galera esquece A gente fica muito com isso Ah, puta, não Eu fiquei com uma mina Igual com outra mina Mas não vou ficar Porque a mina Cara, foda-se, tá ligado? O mundo é pequeno demais A vida segue pra frente Não segue pra trás, velho Então você gosta Você curte a mina Vai lá Termina Pelo amor de Cristo Para de trair a sua mina Isso é foda Para Por mais que Tipo, você não vai ficar com essa Melhor amiga sua Você já tá traindo a sua mina, velho Por quê? Ela troca de quê? Tá ligado? E pelo que você fala Você não tá sentindo nada por ela Então, não E aí resolve Aí depois Arrumou Arrumou a casa Aí vai falar com a sua amiga Fala, ó, falando Tô solteiro Quanto de você A gente tem uma vibe Putz, é nossa amiga Porque queira ou não queira Sua ex-namorada É amiga dela também Troca, fala, ó Mas o que eu sinto por você É muito grande Não dá pra esconder E eu quero ficar junto com você, cara Essa é a real Velho, a vida é muito mais fácil Quando a gente lança a real, velho Tem coisa que você fala Quando sai É tão mais simples Resolve tanto problema Do que você ficar Tramando essa novela das oito Que tá virando sua vida, velho É lógico Não vai ser fácil No momento Você vai criar um Um conflito ali e tal Mas só o fato De você ter sido sincero Já vai fazer você Tirar um problema Nas suas costas E resolver outros problemas Te dar força pra resolver outros problemas Aí... Caramba, velho Que treta você se enfiou, velho Porra Dez vezes, maluco Dez Preciso de dez pra começar Dez vezes, velho Cara, é o cara que é persistente Ele tem que ter certeza Eu tô pegando um evalinho Eu tô apaixonado depois de dez vezes Lógico, meu amor de Deus, velho Eu tô apaixonado até viciado, né, velho E esse foi o vídeo da semana Se você gostou da... Isso daqui que a gente faz Curte o vídeo Se inscreve no canal E... Não trai a sua namorada dez vezes Pra ter um risco que sabe que... Com a mesma mina Com a melhor amiga Com a melhor amiga Tipo... Acho que Nelson Rodrigues Ele tá feliz gets Deixei meu pupilo aqui, olha Vai, moleque Brilha Espírito do Nelson Rodrigues Vai filho Brilha Só votou preta ali com a irmã, tá ligado? Não, e se a amiga Tivésse namorando com um amigo Da mulher Ia-ser iradasso Ia-ser irada Lindsey Ia-ser tipo... Ia ia-ser um close И aí troca tudo Cada um... Se acerta de um jeito Ia-ser a vida como ela é, né, na Obrigado.